Olá turminha, o teacher está morrendo de saudade turminha, o teacher trouxe hoje uma palavrinha para a gente aprender inglês, aprender a falar e quem quiser também escrever nós vamos também fazer uma liçãozinha em inglês, tá bom turminha? Vamos lá então, aula de inglês, a palavra que o teacher trouxe é a palavra toys, tá bom? Vamos ver o que é toy turminha, toys significam brinquedos, quem tem aí um montão de brinquedos? O teacher tem, ó, esse aqui é o meu toy, esse é o meu toy, o rabo gento, esse aqui é o meu toy e esse aqui é o meu outro toy turminha o teacher tem dois toys, olha turminha, esses aqui são os meus brinquedos, eles ficam guardadinhos comigo aqui, entendeu? São os meus toys, tá bom? O teacher trouxe dois brinquedinhos para mostrar para vocês, toys, quais? o car, ó, vamos falar comigo em inglês, car, ok, car, e nós temos também a doll, doll é boneca, doll é boneca, doll é boneca turminha, vamos aprender a escrever, vamos lá, quem tem aí, é, pega um caderninho, uma folhinha e vamos escrever com o teacher, vamos escrever car, olha, carro em inglês, vamos escrever com o teacher, vamos lá, car, opa, opa, car, esse é o carro turma, agora vamos escrever doll, vamos lá, letrinha D, letrinha D, letrinha D, letrinha D, letrinha D, letrinha D, turma, doll, bom, então é isso aí, aprendam a escrever, a falar car e a falar doll, bom, lembrando, tem que falar e tem que escrever em inglês, bom turminha? Então é isso, o teacher está morrendo de saudade de vocês, turminha, morrendo de saudade, tá bom? Vamos lá, o teacher vai deixar aqui em cima, ó, mostrando para vocês, mais uma vez como se fala, brinquedo, que é toy, tá bom? E quais brinquedos nós aprendemos? Car e a doll, com car e a doll, tá ok? Tchau turminha, bye bye!